Vem aí agora o maduco, aqui é o sucessão Quem é que vem aí? Sucessão com a Marcos Luciano Eu não vou negar, eu sou louco com você Eu não vou negar, eu não vou negar sem você Eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar Você é meu Deus, Senhor, eu não vou negar, eu não vou negar Você é minha tosse, amada, minha alegria Eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu Deus, Senhor, eu não vou negar Porque eu達á mesmo? Eu não vou negar Eu não vou negar, eu não vou negar E o lugar do Senhor Qual é que vem aí? Eu não vou negar Me mexe por mim na cabeça e me deixa assim Vai começar em você e esquecer de mim Vai começar em você e esquecer de mim E vai começar a viver E vai me confundir o certo do meu coração E vai começar a viver Onde é o seu furo? A Onde é o seu furo? Onde é o meu filho? Algumara preocupar Onde é o meu filho? O pai é o teu apaixonado E teu estado transparente Nos alucinado Você mexe lá no video Ser navios Nas esc immediatas O seuord era uma parede E o amor que me deixa assim E vai gostar de vocês que é bem de mim E vai ter isso em ser e a vida toda me deu É o amor E eu vou sentir o certo no meu coração É o amor quase forte na minha paixão Eu vou sentir o ponto em mordimão Eu vou sentir o coração O Brasil inteiro, tá bom? Ótimo Legal, vamos ter todos aqui o nosso programa Obrigado Como está tendo o sucesso que esses dois rapazes fazem em todo o Brasil Ela, olha, só um sentimento É extraordinário o sucesso do José de Camargo e do Luciano E a gente comprava isso nos inúmeros, inúmeros shows que eles estão realizando em todo o país E mais ainda Mais ainda Não sei se as pessoas que não souberem vão ficar sabendo agora O José de Camargo Além de ser um grande cantor É um excelente compositor Ele é um grande compositor Grande artista Grande intérprete E juntou-se com seu irmão, com o Luciano Gravaram um disco Que é o primeiro, o LPD E já hoje eu tenho a honra de entregar o disco de Patina Olha lá Mais de meio milhão de discos vendidos Olha lá Mais de meio milhão de discos vendidos Mais de meio milhão de discos vendidos Não vão negar Nesses tempos de vacas magras Mais de meio milhão de discos vendidos A gente só tem que agradecer a vocês Porque depois disso Que nós Eu acho que Em torno de um ano Fazer isso Eu acho que O pessoal E vocês Eu entrego isso Eu dedico isso A vocês É que vocês Sempre dizem pra gente Que o disco não chegou E a gente ficou triste Agora Eles ganharam Porque merecem Merecem todo o carinho E tem muito talento Tem talento pra dar e ver Mais uma Graças a Deus Feliciano Começou o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinha Nesta folha Estou loucada Por acerto Por acerto Por acerto O mundo disse O brilhante De saudade Da mulher que ama Gostou as tempestras Corretos de prazer Paz e dança O tempo Amor Tirou A chance De viver Quem foi O carinho Que foi Que foi Que foi Que foi Sou eu Eu sou a mulher 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 Me faz amor com ela Sou eu Eu sou a mulher Eu sou a mulher Esse é o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nesta cama Bem suportado Coração Aguado Tanto desculpe Louro e saudade Da mulher que ama Eu sou a mulher Os penas de presas Comentos de prazer Mas nesse tempo Aparelou-te Uma chance de viver Igual o que é 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 A história é a fé Sem ser o que é 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 Que é o que é Graças a Deus Obrigado, meu irmão! Obrigado, meu irmão! Obrigado, meu irmão! E a gente fica feliz de estar passando essas emoções dentro da nossa vida. Obrigado, meu irmão! Continuem assim! Obrigado, meu irmão!